Num certo campo de lavoura, os cupins estavam profundamente revoltados com um velho arado de madeira. Porque todos os dias, aquele velho arado de madeira, puxado por um boi, vinha passando, revolvendo a terra e destruía completamente as colônias dos cupins. Aqueles morretes eram arrancados sem qualquer piedade. E os cupins diziam, precisamos destruir este arado de madeira. E até muitos cupins tentavam subir no seu dorso. Mas como ele continuava sendo arrastado pelo boi e continuava em movimento, os cupins caíam e não conseguiam provocar qualquer ferimento naquele arado de madeira. Os cupins, percebendo que aquela tática de ataque não estava funcionando, se reuniram em conselho e resolveram destruir o arado através de uma boa conversa. Então, no final do dia, quando o arado tinha sido colocado ali no canto, todos os representantes dos cupins se aproximaram com muita solenidade e disseram, ó grande arado, nós temos visto o seu trabalho de sol a sol e às vezes até debaixo de chuva, e achamos um absurdo a exploração que o dono deste campo faz de você, um velho arado de madeira. E o arado de madeira, que de fato andava muito cansado, disse, Pois é, mas essa é a minha vida, todos os dias o meu dono me atrela no boi e eu saio aí arrastando e revolvendo a terra. E os cupins disseram, você precisa se revoltar, você precisa reclamar, você precisa parar de trabalhar, você já está na idade de se aposentar, você merece o descanso. E fizeram a cabeça daquele velho arado de madeira, que de fato soltou-se de alguns pregos e parafusos, derrubou algumas peças e quando o dono no dia seguinte foi pegá-lo, disse, ai, esse arado não presta mais, que pena, vou ter que comprar outro. E o velho arado de madeira ficou todo feliz, que o seu dono acreditou que ele era um imprestável, que desistiu de usá-lo naquele dia, naquele dia ele não precisaria trabalhar e nem nos próximos dias. E o arado de madeira, aquele velho arado de madeira ficou ali, e ficando ali, foi pegando a umidade do chão, e foi recebendo as intempéries, e a sua madeira foi ficando fraca, e quando ele menos esperava, todos os cupins atacaram ao mesmo tempo e devoraram a sua carne. O arado de madeira foi completamente devorado por todos os cupins, mas enquanto ele dava o último suspiro, ele compreendeu que o seu erro foi ficar parado. Enquanto ele estava em atividade, não corria nenhum perigo, mas ali, ocioso, ele foi apodrecendo, enfraquecendo, e se tornou presa fácil dos astutos cupins. Exatamente a mesma coisa acontece com a pessoa desocupada. Há até um velho ditado que diz assim, a mente desocupada é oficina do diabo, e não resta dúvida que sim. A pessoa que fica encostada, ociosa, sem estudar, trabalhar, sem planejar, fica ali só no quarto trancada, ou fica só o dia inteiro no sofá, em frente à televisão, ou não faz coisa alguma, ela vai apodrecendo, enfraquecendo, e o inimigo atuando na sua vida para destruí-la. O livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 25, diz, O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Você sabe por que Jesus Cristo está vivo pelos séculos dos séculos? Porque ele já trabalhava antes do mundo existir, e quando estava aqui na terra, trabalhava muito, a ponto das pessoas dizerem, o senhor não tinha que descansar? Mas Jesus Cristo respondia, e você pode conferir no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, Jesus respondeu, Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus Cristo nunca parou de trabalhar. Deus não trabalhou seis dias, e está descansando até hoje. Segundo o Senhor Jesus, o pai trabalha, e ele também, e é por isso que ele vive eternamente, porque ele trabalhou pela nossa salvação. E ele nos disse o seguinte, confira no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 27, Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque a este o pai, Deus o selou. Em outras palavras, se você quer viver para sempre, trabalhe para possuir a vida eterna, trabalhe para se alimentar da palavra de Deus. Ler a Bíblia, o Evangelho, exige um esforço, exige um trabalho, você tem que dedicar tempo, mas quando você deixa esse trabalho espiritual do lado, você acaba apodrecendo. E quando você estiver trabalhando pela tua salvação, isto é, lendo a palavra de Deus, trabalhando pela comida que permanece para a vida eterna, você vai compreender que tem que receber Jesus Cristo, o pão da vida, como teu único, suficiente, exclusivo, e eterno Salvador, porque Ele mesmo declarou, que a Ele o Pai selou. Não existe outro alimento, não existe outro Salvador. Você pode trabalhar por outras pessoas, padroeiros ou padroeiras, entidades, espíritos, mas será um trabalho em vão. O único trabalho que permanece para a vida eterna, é o trabalho que você tem, em conhecer mais das coisas de Deus. E você só vai conhecer as coisas de Deus, se conhecer Jesus Cristo, como teu único Salvador. Por isso agora, não entre na conversa do diabo. Não fique em casa dizendo, ah, estou com preguiça nesse domingo, não vou para a igreja. Trabalhe pela comida que permanece para a vida eterna, vá para a igreja sim. A mesma coisa na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, todos os dias da semana. trabalhar, buscar a comida, que verdadeiramente alimenta o ser humano, porque a hora que você ficar desocupado, desocupada, você vai perder o seu vigor, a sua força, a frieza vai tomar conta de você, a umidade que apodrece, vai te destruir, e Satanás te consumirá. Por isso, meu querido e minha querida, vá para a igreja, vá para a casa de Deus, leia a palavra, ore, jejue, se consagre, porque assim fazendo, você estará se fortalecendo para a vida eterna. e aí vai A CIDADE NO BRASIL